Fala rapaziada do canal, mais videozinho nosso, hoje vamos de meu top speed Honda Pop 110i 2021 Bom, esse motor tem 7.9 cv de potência e 0.9 kg de torque, tem uma transmissão de 4 velocidades É o mesmo motor da Bis 110, só que na Bis é semi-automático Aqui para cortar custo, eles colocaram 4 marchas com embreagem Tanque, 4.2 litros de capacidade, a moto que apesar de ter um tanque bem pequeno, tem uma proposta de uso urbano Você vai ter uma autonomia considerável para o uso urbano Ela faz até 50 km por litro, galera, verdadeiro tanque de guerra, baixa manutenção e muito econômica Beleza? Vamos lá? A tabela FIP dela, galera, está batendo aí R$ 9.000,00 esse ano de 2021 Falando em valores, não poderia deixar de falar nossa parceira autorizada Suhai Você que é inscrito do canal ganha um super cupom de desconto para estar fazendo a cotação do seguro da sua moto Só clicar no link da descrição ou se preferir, está utilizando o QR Code que vai aparecer aí na tela, galera Independente do valor da moto, média, baixa, alta cilindrada Hoje em dia o seguro está muito acessível, então faça já a sua cotação E bora para o teste, vamos ver de GPS, quanto que ela vai dar? Condições favoráveis como sempre E vamos lá Trocar as marchas aqui com a indicação Terceira Quarta e última marcha Que é uma leve inclinadazinha, né? Delay Ó, já colou o ponteiro, hein, galera? Essa aqui está soltinha, hein? Eu fiz um teste em uma... De 2019, se não me engano, ou 2020 Mas estava bem novinha Essa aqui está com R$ 3.668 Uma vez de GPS, quanto que dá O ponteiro dela já parece que ficou doido Primeira torre Segunda, eu encerro o teste O ponteiro dela está igual ao da CBX 250 Twist Que eu fiz há uns anos atrás, hein? Doidinho, doidinho Vamos lá, galera Está chegando Vamos ver se ela vai dar bom de GPS Eu vou colocar para vocês Quanto que a primeira pop que eu fiz deu Velocidade final E passei, galera É isso aí Espero que tenha andado bom, né? Galera, a motinha O dia a dia é muito boa Baixa manutenção Norte do país, principalmente aí Norte e Nordeste Cada 10 motos, 7 É pop Espero que tenham gostado do vídeo Quem puder, deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu!